A gente segue falando de supervi, inclusive, mais precisamente, o sufoco de passageiros que dependem dos trens da concessionária por conta de atrasos. E para tentar diminuir os intervalos desses trens, a concessionária prometeu para março uma nova grade de viagens em alguns ramais. Olha só. Corre, corre na central do Brasil. São os passageiros atrasados em mais um dia de intervalos irregulares dos trens. Sempre lotado, sempre atrasado. A Dayana, que mora em Nova Iguaçu, pega três conduções para chegar ao trabalho, no centro do Rio. Não faltam críticas para o serviço oferecido pela Supervia. Demora muito a passar o trem. É lotado. É um acima do outro. É absurdo mesmo. Para tentar diminuir os intervalos, a concessionária prometeu para março uma nova grade de viagens nos ramais Japeri e Santa Cruz e no trecho Central Gramacho do ramal Saracuruna. A ideia é oferecer 42 viagens a mais no modal, aumentando em mais de 100 mil. O número de lugares ofertados por dia. E o que está ruim para os passageiros pode ficar ainda pior. Isso porque a Supervia planeja um aumento na tarifa dos trens a partir do dia 2 de fevereiro. E o valor da passagem pode passar para R$ 7,00. Uma medida que já causou protestos entre os usuários. Apesar no bolso, é difícil pagar a passagem hoje em dia. A tarifa custa atualmente R$ 5,00. O governo do estado e a concessionária ainda discutem o reajuste. Quem precisa usar o modal todos os dias sabe que os problemas são antigos e continuam. Desde o ano passado, os muitos atrasos são justificados pela onda de furtos de cabos nas estações. A violência também é um problema. Algumas estações chegaram a ser tomadas por traficantes de drogas com a instalação de bocas de fumo. Além disso, em dias de operações e tiroteio, estações são fechadas por medidas de segurança. Sem contar os assaltos, que também são registrados com frequência por passageiros.